Quer dizer que aquele rosto que a gente vê, que é um rosto que aparentemente dá um aspecto de acne, ele não tem acne, ele é cicatriz de um momento em que teve a acne. De um momento em que ele teve acne e que não tratou. Então, a gente sempre fala assim, ah, tem cicatriz porque mexeu, não é assim? É, não aperta. Não mexe não, menino, que vai dar cicatriz. É, que você vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Isso é um aspecto. Mexer na lesão inflamada causa realmente pior a cicatriz. Mas esse não é o fator fundamental. O fator fundamental é se eu deixo muito tempo sem tratar aquela lesão. Então, se eu deixei uma acne muito tempo sem tratamento, a chance dela evoluir para cicatriz é maior do que uma acne que eu trato logo. E mesmo casos mais leves de acne, eles também podem evoluir para cicatriz. Então, a gente tem que tratar sério a acne, desde os casos mais leves até os mais graves. Outra coisa importante também é histórico na família de cicatriz. Então, se eu tenho os pais com cicatriz de acne, eu tenho que prestar mais atenção nesse adolescente porque ele tem mais chance de ter cicatriz também. Então, todos os adultos, não é só mexer. Claro, não é mexer na lesão, né? Não mexe, menino. Não aperta, não faz. Mas é um tempo sem tratar, entendeu? Demorou para tratar, você tem chance maior de evoluir para cicatriz. Agora, esse negócio não mexe. É mito. Não, é verdade. É verdade, marca. Se você mexer, dá mais cicatriz. Mas não é só isso. Então, é muito tempo sem tratar. Mesmo que você não mexa, você tem uma chance de ter cicatriz. Curtiu? Quer ver mais? Corre lá no nosso canal do YouTube. Tem vídeo todo dia que você vai amar. Tamo junto. Tchau. Tchau.